Oi pessoal, hoje temos mais uma receita no nosso canal. A receita será de delícia de ameixa. Então nós vamos precisar de açúcar, 3 ovos, 1 caixinha de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, leite e ameixa. No caso da ameixa você vai precisar do doce. Você pode comprar ameixa sem semente com 2 xícaras de açúcar, levar ao fogo e fazer a calda. Nesse caso eu tinha uma latinha de ameixa em caldas e eu tirei o caroço e triturei no liquidificador para ficar esse creme para fazer a nossa receita, tá? Então vamos lá. Você vai pegar 2 vasilhas, uma que vai ao fogo e vai colocar as 3 gemas e outra que não precisa ir ao fogo, uma de plástico e coloca as 3 claras, tá? Porque essa aqui a gente vai fazer a camada de cima e essa aqui a gente vai fazer a camada de baixo. Após colocar as 3 gemas nós vamos pegar uma lata de leite condensado e vai despejar aqui dentro. Uma lata de leite condensado todinha. E por último, para essa camada nós vamos utilizar a mesma medida da caixinha de leite condensado de leite. Vamos despejar aqui e vamos levar essa mistura ao fogo até virar um creme. Certo? Então você não para de mexer para que não empelote também, não grude no fundo da panela. Olha só, levei ao fogo aqui, tá vendo? Tô mexendo e já tá quase bom. Porque tá quase um creme já. Deixa ele engrossar só mais um pouquinho e vou desligar o fogo, tá? Deixa eu já aproximar mais para vocês verem. Estão vendo? Então agora eu vou desligar e colocar numa travessa de vidro essa primeira camada. Olha só, então eu coloquei a primeira camada aqui na travessa de vidro e agora eu vou pegar meu doce de ameixa e vou colocar aqui em cima com a colher bem direitinho para não afundar, tá? Olha só, então eu coloquei todo o doce aqui como segunda camada e agora eu vou pegar essas minhas claras e com a ajuda da batedeira eu vou bater ela em neve, tá? Então vamos lá bater. Depois que fez a clara em neve então a gente vai colocar três colheres de açúcar aqui dentro e vai bater de novo, bem batido, tá? Para dissolver todo o açúcar. Batido o açúcar com as claras agora nós vamos acrescentar duas caixinhas de creme de leite a marca da sua preferência, tá? E a gente vai bater de novo para terminar o nosso creme e colocar na última camada da delícia de ameixa. Olha só como ficou a consistência do nosso creme agora vamos pegar ele e despejar aqui, ó despejar tudo e alisar para ficar bem retinho e bonito então é isso, ó agora é só levar para o congelador e deixar endurecer a nossa sobremesa e comer quando estiver pronta eu mostro para vocês, tá bom? gente, olha só o resultado quase que não sobra para eu mostrar para vocês como ficou realmente é uma delícia e aqui a gente não perde tempo espero que vocês tenham gostado e façam aí na sua casa, tá bom? e aí